É sofrência pra mais de metro, receba Tentei fazer valer a pena, passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante, mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei, só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei ser o cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, até que durou, me diz o porquê, perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor, melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com 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 os planos dos próximos anos Juro que não sei, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos, que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor O que faço com o que faço com o que faço com o que faço com os planos dos próximos anos Juro que não sei, só sei que eu senti amor, que pena só eu senti amor Só eu senti amor